Em todas as novelas que eu fiz, se juntar todas dá mais ou menos tudo que eu fiz em Malhação. Dá um leque, assim, muito grande de cenas e acho que de quantidade, de casca endurecer mesmo. De você ficar calejado, de você chegar no estúdio pra gravar seguro do que você tá fazendo. Malhação te dá isso, né? Eles te colocam como donos do lugar. Vocês são os donos aqui. Então, façam. Malhação 20 anos. É talento surgindo, ensinando e fazendo história. Malhação 20 anos.